Top 5 jogadores brasileiros mais velhos conhecidos por você e que ainda estão em atividade. A exigência física no futebol brasileiro faz com que o tempo que um atleta aguenta jogar tenha prazo de validade. Mas tem jogador que vai até o limite e continua exercendo sua paixão e profissão durante mais tempo que a maioria. Por isso que no Top 5 de hoje trouxemos 5 jogadores que teoricamente já estão com a idade avançada. Você com certeza já viu alguma partida com eles em campo e eles ainda estão em atividade. Meu nome é Alves e seja bem-vindo ao Camisa 10. Já senta o dedão no like, compartilha e bora comigo pra mais um vídeo. Abrindo a nossa lista em quinto colocado temos Nenê. Revelado pelo Paulista de Jundiaí, Nenê chamou a atenção do Palmeiras e logo foi negociado por empréstimo. Depois jogou no Santos e começou na temporada seguinte sua carreira na Europa. Por lá ele jogou no Mallorca, Alavés, Celta de Vigo, Mônaco, Espanhol, PSG e West Ham. Antes de voltar para o Brasil o jogador ainda vestiu a camisa do Algarrafa do Catar. Em 2015 ele retorna ao Brasil para jogar no Vasco e fica por lá 4 temporadas. Depois ele vestiu a camisa do São Paulo e também do Fluminense e hoje ele é novamente jogador do Vasco. Nenê nasceu em julho de 1981 e tem 40 anos. Em sua carreira Nenê tem 4 títulos, 1 Brasileirão da Série C, 1 Paulista Série A2, 1 Campeonato Carioca e 1 Campeonato Francês. Em quarto colocado temos Fábio. O goleirão foi revelado pelo União Bandeira e depois chegou ao Atlético Paranaense. Teve uma primeira passagem rápida pelo Cruzeiro e em 2000 chegou ao Vasco da Gama, onde ficou por 5 temporadas. Em 2005 Fábio chega ao Cruzeiro, onde se tornou um gigante e ídolo da torcida do Clube de Minas. Por lá já são 17 temporadas e quase mil partidas. Fábio nasceu em setembro de 1980, tem 40 anos no momento da gravação desse vídeo, mas completa 41 anos no dia 30 de setembro. Em sua carreira ele tem 19 títulos, sendo eles 1 Mundial Sub-17, 1 Sul-Americano Sub-17, 1 Campeonato Paranaense, 1 Carioca, 7 Campeonatos Mineiros, 3 Copas do Brasil, 3 Campeonatos Brasileiros, 1 Copa Mercosul e fez parte do elenco campeão da Copa América em 2004, quando era banco de Júlio César. Em terceiro colocado no nosso vídeo de hoje temos Ricardo Oliveira. O jogador iniciou sua carreira nas divisões de base do Corinthians em 1997. O lá ficou até 99 e depois foi para a Portuguesa. Lá na Portuguesa ele ficou 3 temporadas e depois foi para o Santos. Depois do Santos, na temporada seguinte, ele chegou na Europa e vestiu a camisa do Valencia, depois do Real Betis e em seu primeiro retorno ao Brasil vestiu a camisa do São Paulo. Em 2006 ele volta à Europa, dessa vez para vestir a camisa do Milan. Ainda jogou no Real Zaragoza, Real Betis e no Al Jazeera do Emirados Árabes. Ficou pouco tempo e retornou ao Brasil para jogar novamente no São Paulo. Depois disso, o jogador volta ao Al Jazeera na temporada seguinte e lá fica por 4 temporadas. Se transfere para o Al-Aus, também do Emirados Árabes, e em 2015 volta mais uma vez para o Brasil. Dessa vez para vestir a camisa do Santos, onde ficou mais 3 temporadas antes de ir para Minas jogar no Atlético Mineiro e depois de 3 temporadas em Minas, foi para o Coritiba. O jogador está sem clube, mas já declarou em entrevista que ainda tem lenha para queimar. Inclusive em agosto de 2021 ele se ofereceu para o Santos, porém ele é alvo do CSA. Ele nasceu em maio de 1980 e está com 41 anos. Em sua carreira ele tem 14 títulos. O jogador ganhou duas vezes o Campeonato Paulista, uma vez o Campeonato Mineiro, tem 4 torneios dos Emirados Árabes, uma Copa da Espanha, uma Liga da Espanha, um Campeonato Brasileiro. Estava presente no elenco do Valencia, campeão da UEFA Europa League. Também era jogador do Milan quando a equipe ganhou a UEFA com atuações brilhantes de Kaká e foi campeão da Copa das Confederações no ano de 2005. Em segundo colocado em nosso Top 5 de hoje temos Souza. O jogador começou sua carreira no CSA. Jogou no Botafogo, no Libertado Paraguai, no Guarani, na Portuguesa Santista, no São Paulo, onde ficou 5 temporadas. Foi para a Europa vestir a camisa do PSG. Ele voltou ao Brasil em 2008 para o Grêmio, jogou no Fluminense, no Cruzeiro, na Portuguesa, no Ceará, no Passo Fundo, no Brasiliense, no Bagé, no Murici e hoje está sem clube. Ele chegou inclusive a anunciar sua aposentadoria em abril de 2021, mas declarou que se aparecer um clube ele ainda tem futebol para jogar. Souza nasceu em fevereiro de 1979 e está com 42 anos. Em sua carreira são 11 títulos, sendo eles um campeonato cearense, um alagoano, um gaúcho, um carioca, um campeonato paulista, um campeonato brasiliense, uma taça da Liga da França, dois campeonatos brasileiros, uma Copa Libertadores e um Mundial de Clubes. Para fechar a nossa lista em primeiro colocado, o jogador com a idade mais avançada dessa lista e que ainda continua jogando é ele, o magnata Magno Alves. O jogador deu seus primeiros passos no Retrans da Bahia. Chegou em 1997 no Criciúma e depois foi jogador do Fluminense por 5 temporadas. Após vestir a camisa do tricolor carioca, Magno Alves foi fazer carreira fora do Brasil. Jogou na Coreia com a camisa do Jambuk Motors, no Japão pelo Oita Trinita e Gamba Osaka, foi para a Arábia Saudita jogar pelo Awit Had e depois foi para o Qatar antes de voltar para o Brasil jogar com a camisa do Unsalau. Em sua volta ao Brasil ele vestiu a camisa do Ceará, passou pelo Atlético Mineiro Esporte e retornou ao Ceará, onde ficou por 4 temporadas. Em 2015 ele retorna ao Fluminense e joga novamente em 2017 no Ceará e depois ainda veste as camisas do Grêmio Novo Horizontino, Atlético Tubarão, Floresta de Ceará, Atlético de Alagoinhas, Barcelona de Ilhéus e hoje ele veste a camisa do Calcaia. Magno Alves nasceu em janeiro de 1976 e hoje ele está com incríveis 45 anos e continua jogando futebol. Em sua carreira são 8 títulos, uma Primeira Liga, um Campeonato Carioca, um Cearense, Taça dos Campeões Cearenses, Copa do Nordeste e um Brasileirão da Série C. E você, lembra de mais algum medalhão em atividade aqui no Brasil? Então deixe sua resposta nos comentários, pois ela é muito importante para a gente. Não esqueça de deixar seu like, se batermos 500 likes nesse vídeo, faremos a parte 2. Eu vi aqui que boa parte do nosso público ainda não é inscrito, então se inscreve aí e ativa o sininho para ficar ligado em todo o conteúdo do nosso canal. Se liga também que a gente vai deixar aqui 2 vídeos para você poder continuar maratonando o conteúdo do Camisa 10. Meu nome é Alves e já que você assistiu até aqui, deixe seu like e até a próxima!